Se um dia eu te disse que eu não te amei, eu menti, eu menti Se um dia eu te disse que eu não te amei, eu menti, eu menti Até tarde, ela joga, essa bunda, ela gosta, pros moleque, eu não deixe, essa beat, ela joga Joga, 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 joga Foto de mão na cara no espelho, rodando até tarde dentro do banheiro Tentar com uma brava do Rio de Janeiro, bolso lotado cheio de dinheiro, jaqueta da Louis V Balão na minha renda, com a pão cheia de linha, ela joga pra mim, ela quer um carro de sério, mas eu não tô afim Tô pensando mais em mim, só que vai ter o fim, se eu faz o que te amo, eu já sabia que eu menti Eu sei que foi bom ver, mas eu tenho que rir Toma bebe esse lim, fica na onda, não importa o que acontecer Se um dia eu te disse que eu não te amei, eu menti, eu menti Até tarde, ela joga, essa bunda, ela gosta, os moleque, eu não deixe, essa beat, ela joga Jaguar, joga, 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 joga Soga, e eu Tuis, mong , ôi joga, diga ela joga O seu ritmo, senti gravando, nega joga Nega joga Nega joga Smura